Salve a banda, a lupa, salve os demônios e nada mais, um forte e leal abraço a todos, passando aqui para trazer mais uma vez aí, trazer não, agregar conhecimento, para ter um papo e decorrente de alguns fatos, eu venho falar aqui sobre uma coisa que está sendo muito debatida hoje, sobre a questão de ritual com sangue na cabeça e iniciação de que banda. Primeiro, temos que se analisar que dentro das sete linhas, sete tradições antigas de que banda, eu falo das sete tradições primordiais de que banda. Sendo que banda Nago, que banda de Mussolini, que banda das almas, que banda mista, que banda dos caboclos que bandeiros, que banda malei, por aí vai, as sete tradições, as sete primordiais. Aí eu me pergunto, se dentre os mais velhos nunca existiu esse tipo de ritual, de iniciação com sangue na cabeça, como que essas quimbandas, que hoje a gente entra na internet, é quimbanda tal, quimbanda não sei o que, quimbanda não sei o que, aí você vai e vai puxar a raiz, e vai buscar algumas, a grande maioria que veio da quimbanda Nago, que foi a quimbanda que mais se proliferou em todo o território nacional. Você vai buscar e essas tradições primordiais nunca fizeram esse tipo de rituais, como que essas quimbandas agora estão fazendo. E outras, outras, você vai buscar a raiz, não veio de nenhuma dessas antigas tradições de quimbanda. Então, da onde que surgiu? Aí tem pessoas que não é quimbandeiro, que não é o quimbanda, não é iniciado em quimbanda e vem querer dar o seu palpite, nem querer falar, mas vocês são agora os papas da quimbanda? Não, ninguém é o papa da quimbanda. Mas se eu perguntar sobre a raiz religiosa, ah, eu sou feito em fá, beleza, sou feito no candomblé, sou feito no... não, beleza, tudo bem. Aí se eu perguntar, todos eles vão falar a raiz, tal, 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 sou feito, tal, 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 beleza. Agora me diz, vocês, como sacerdotes, do culto de vocês, vocês iriam aceitar eu, eu sou apenas um quimbanda, né, eu pegar agora, baixar um PDF do culto de vocês, né, comprar um chapéuzinho bonito, uma roupa bonita, né, colocar um... aquele negocinho que vai no braço, seu nome, colocar o... as coisas, tal, ficar bonitão, e começar perpetuar, né, é como se eu fosse um sacerdote, e fazendo coisas erradas, tem coisas dentro do culto de vocês, que é tal fundamento, aí eu vou não, vou inventar um fundamento novo, vocês não vão cair em cima, dizer que está errado? Se eu inventar um novo orixá, se auto-titular um babá, e começar a fazer coisas erradas, vocês não vão cair em cima, dizer que o fundamento é tal, é tal, tal, se faz desse jeito, é a mesma coisa. Quem é um... realmente um sacerdote sério de Quimbanda? Só está... só está passando o que realmente é. Se nunca existiu, dentro das tradições primordiais de Quimbanda, esse tipo de ritual, com sangue na cabeça, como que... vocês querem que a gente aceite em Lula? Não, deixa, deixa fazer. Sendo que já está uma patifaria. As religiões, os cultos, já está uma patifaria. E os relatos sobre isso é extenso. Os relatos falando que deu errado é extenso. Ah, mas estão falando aí tem templo que faz e todo mundo está bem. Legal. Mas se for colocar os dois relatos, se for ver a lista de relatos de quem está bem, de quem se deu mal, tem uma grande diferença aí. Não é poucos que se deram mal. A lista é extensa. Contra fatos não há argumento. Se nunca existiu dentro das sete tradições primordiais esse tipo de ritual, não adianta, não vem querer fazer ninguém morrer. Lógico, a gente tem que... Eu sempre falo para as pessoas, né, os fundamentos de uma casa vamos colocar assim dentro da tradição da Quimbanda Nagô, não é os mesmos fundamentos da Quimbanda da Quimbanda dos Caboclos que Bandeiro, da Quimbanda Malém. Às vezes vai mudar até algumas coisas dentro da própria tradição Nagô, vamos dizer assim. Porque uma casa é conduzida por trancarrua, na outra casa é marabô. Mas a essência e a raiz é a mesma. Temos esse entendimento, mas tem coisas que não servem para nenhuma tradição Quimbanda, nunca existiu em nenhuma, nenhuma. É simples, é só parar e analisar. Agora vocês que estão aí, eu sempre trago para vocês que o conhecimento é a chave. pessoas que não adquirem conhecimento, não procuram estudar, não procuram ir a fundo, vai acabar se dando mal. Simples assim. Por causa de conceitos. A pessoa tem que estudar. Ah, eu vou entrar numa casa de Canoblé, então estude sobre aquela casa, sobre a raiz, sobre a família e tal. Ah, eu gosto de Quimbanda. então comece já estudando sobre as sete sete linhas, sete tradições primordiais de Quimbanda. Aí você vai lá e a pessoa fala, não, minha Quimbanda é Quimbanda não sei do que. Mas a sua Quimbanda, o nome da sua Quimbanda veio de qual das tradições antigas. Aí a pessoa vai falar, não, meu mestre era tal, o mestre dele era tal, 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 que vai chegar lá. Então era dessa, dessa, tal, dessa, que vem lá da Mussolini, ou lá da Nagô, ou lá dos caboclos que mandaram, hum, legal. Aí você já começa a ver. Ah, mas lá atrás não se fazia esse negócio de iniciação com o sangue na cabeça. Ah, não, é que a gente a gente colocou dentro. Incluiu, né? A gente deu um jeito aqui, tal, tal, e agora tem. Hum, legal. Minha opinião, cada um faz o que quer, todo mundo é livre. Eu saio fora. Minha opinião, minha opinião, Obrigado.